Música Diálogo entre a Aliança Maubera Nacional, o representante povo e o Parlamento Nacional, a ir a solução. O presidente do Parlamento Nacional, a muito co-líder bancada Cira, na quarta semana, hala o diálogo com o estudante Cira, o movimento Aliança Maubera Nacional, o discute com a política social laptop, no careta luxo, periodicamente, inclui alteração lei pensão vitalícia. Durante o diálogo, mas que foi na lei, o Parlamento cancela o plano social careta para o deputado de esta legislatura, o movimento Aliança Maubera Nacional, o sugere para o Parlamento, a turra para a total tradição social laptop, no careta luxo, hala com lei pensão vitalícia, no hala com lei número ida, barra e rio do aném, artigo lima, o se lei liberdade de reunião, no manifestação, no orçamento caratina, aloca liuba, setor produtivo Cira. O deputado Antônio Verdeal explica a tua alteração da lei pensão vitalícia, a decisão coletiva do Parlamento Nacional, o orgão colesial. O deputado Antônio Verdeal, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente. do presidente, o presidente não vota o direito. Não é maior deputado de verdade, não é voto, só um voto. Voto o direito. Nós estamos ligados para votar o órgão colegial, mas votar tudo na Mirona, não é, se não está na Bahia Plenária, e se não está na atual decisão, decisão coletiva, não é, 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 tem decisão coletiva. O diálogo não é bem, mas é a solução, não é, Aliança Mobera Nacional, sem mobilizar malo na FATI, onde a aloação pacífica e a recinto do NITEL. Nós, quando o partido, todos devem aceitar coisas parlamentares, não tem porque também temência. Mas não tem, porque deve ter que fazer o mandato. Mas todos acabam na política, não é, não tem a motivação do NITEL, se não acontecer, não é, não é, não é, não é. Então, se vai considerar isso. E acompanha, se não há consideração, não é, não é, não é. A foi em diálogo, o Movimento Aliança Movera Nacional nos questiona a maneira de discussão do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, que domina a emoção e a opinião do movimento recomendado ao Parlamento Nacional. Equipa Cobertura, Gémen.